Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio, Caio Nobre Galera, o barquinho tá furado, meus amigos Recentemente, um desenvolvedor aí chamado Igor Juli Conseguiu ter acesso à base de dados do GeForce Now Que é um serviço de streaming de jogos da NVIDIA E conseguiu ver lá, cara, uma lista com vários jogos Que vão estar no serviço aí, provavelmente, entendeu? Vou colocar muitas aspas nisso daqui Porque muitas das coisas que estão listadas ali Com base nas pesquisas que eu fiz em alguns sites e tudo mais Podem estar ali para testes Assim como pode ser também uma realidade A gente vai discutir sobre isso aqui com vocês Mas temos ali muitos jogos não anunciados, rapaz Que eu vou comentar aqui com vocês também Então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Se vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam de acessar o link aqui embaixo no comentário fixado O primeiro link, na verdade, que é da ProPlay Energy O nosso link aí pra vocês acessarem o site deles lá E comprarem os produtos, que é o energético em pó Delicioso aí A coqueteleira, o boné Tudo com 20% de desconto Utilizando o cupom MEIALUA20 Acessem lá e comprem seus produtos E marquem a gente nas redes sociais Inclusive me sigam lá, Twitter e Instagram Aparecendo aqui pra vocês Bora lá então, pessoal Discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui Recentemente, como eu comentei agora no início do vídeo Um desenvolvedor chamado Igor Juli Ele fez uma espécie de engenharia reversa Utilizando aí as versões mais antigas aí De aplicativos da NVIDIA E ele parece ter encontrado algumas listas ali Com jogos ainda não anunciados Que podem estar vindo aí para os PCs E isso inclui, obviamente Como vocês já viram aí no título Nossos queridos Injustice e Mortal Kombat E além desses dois jogos da Netherrealm Que são grandes focos aqui do canal Nós tivemos alguns outros aparecendo lá também nessa lista Como Tekken 8, Street Fighter 6 Que a gente sabe que a Capcom já deve estar trabalhando nesse jogo aí secretamente E poder anunciar ele em algum período do ano que vem Talvez para nós, entendeu? Já que o Street Fighter 5 está se encerrando aí Com essa última temporada Só falta um personagem para poder ser lançado Que é o nosso querido Luke Então vamos lá, galera Eu vou trocar minha tela aqui Para poder mostrar para vocês uma parada Bem interessante, por sinal Vamos mudar aqui agora A gente está com a tela aqui Da lista dos jogos Que o desenvolvedor conseguiu encontrar lá Com essa engenharia reversa que ele fez com os aplicativos da NVIDIA E vejam só O primeiro que eu tenho que mostrar aqui para vocês Se a gente fizer uma pesquisa aqui Reparem que aparece aqui para nós Injustice 3 Gods Will Fall Ou seja, deuses irão cair E todo mundo está careca de saber Que nós estamos aguardando aí Ansiosamente por uma posição da Netherrealm Para anunciar o seu novo jogo Já que eles cancelaram o Mortal Kombat aí De uma forma bem abrupta e prematura Como nós vimos aí no meio do ano A gente está aí aguardando ansiosamente Esse anúncio, sabe? E aqui nessa lista Está constando esse Injustice 3 Gods Will Fall Mas calma, tá? Que como eu disse lá no início do vídeo Isso daqui não é um indicativo de confirmação Pode acontecer? Sim Porque de acordo com a lógica O próximo jogo deveria ser sim Um Injustice 3 e tudo mais E eu acho que esse nome Gods Will Fall Casa sim um pouco com a proposta do Injustice Ainda mais levando em consideração Os finais que eles apresentam para nós No Injustice 2 e tal E pensando que o Superman Pode ter levado a melhor Alguma coisa do gênero Isso daqui pode ser que tenha realmente Alguma coisa a ver Mas não para por aí, pessoal Porque é o seguinte Agora nós temos aqui também Se a gente for pesquisar Vejam só Quando eu coloco Mortal Kombat O que aparece aqui também Para a gente Nós temos aqui o Mortal Kombat Next Gen E o famigerado Mortal Kombat 12 Que tá rolando aí Alguns rumores bem fortes De que o próximo jogo Possa não ser um Injustice 3 E sim um Mortal Kombat 12 Ele está listado aqui também De acordo com algumas informações Das pesquisas que eu fiz aqui Dessa engenharia reversa Que o desenvolvedor fez Parece que ele pegou lista de jogos aí De 5 anos pra frente Uma coisa do tipo Entendeu? Se vocês tiverem visto Algumas informações a mais Além das pesquisas que eu fiz Vocês podem complementar aí e tal Até corrigir alguma coisa Tá, pessoal? Mas aqui está constando Esses dois jogos Mortal Kombat 12 Com os rumores aí rolando Nós já vimos isso E esse Mortal Kombat Next Gen Que eu não entendi muito bem O que seria isso Se poderia ser De repente Um remake dos clássicos Para a próxima geração Para a nova geração Playstation 5 Não sei Porque a gente sabe Que Mortal Kombat Vai comemorar aí Os seus 30 anos No ano que vem Entendeu? Então é uma marca muito importante Pra Netherrealm E pra franquia Mortal Kombat Não é um absurdo Esperar que eles façam Alguma coisa Em comemoração Aos 30 anos da franquia Seja lançando Um remake dos clássicos Ou seja Até mesmo Substituindo Injustice 3 Agora por Mortal Kombat 12 Eu não descarto Essa possibilidade Inclusive nós falamos isso Em vídeos já Aqui no canal Pra vocês Entendeu? Mas o passo lógico Seria o Injustice 3 Ali que a gente acabou de ver E é o que eu acredito Mais Que vai acontecer Se vier um Mortal Kombat 12 Pô Vou ficar surpreso pra caramba Vai ser legal Porque a gente gosta pra caramba De Mortal Kombat Óbvio Mas se vier o Injustice 3 Eu também vou ficar muito feliz Porque o jogo também é foda Eu tô muito ansioso Pra poder ver o que vai rolar Na campanha Mas Além dos jogos Da Under the Realm Aqui cara A gente tem também Ó Eu vou buscar aqui Pra vocês verem Nós temos também Aparecendo aqui Tekken 8 E a gente sabe Que o Tekken 7 Aí já tem um tempão Que ele foi lançado Acredito eu Que ele já está Na sua última temporada De personagens aí E eu não ficaria surpreso Se por exemplo Numa TGA da vida No The Game Awards E tudo mais Que acontece em dezembro A Bandai viesse a público Aí e trouxesse Esse grande anúncio Pra gente Desse novo jogo A mesma coisa Acontece Se a gente pesquisar Aqui nessa lista Com Street Fighter 6 Que a gente sabe Que é um jogo Que provavelmente Já está em desenvolvimento Pela Capcom Eles já disseram Que esta seria A última temporada Pra eles trabalharem Aí depois Num novo jogo E tudo mais E eles já comentaram Aí sobre levar Coisas da história Até mesmo com base Nesse próximo personagem Que vai sair E é o novo da franquia Pra esse novo jogo Então assim Aqui estar cotado Street Fighter 6 Eu acho que não é Uma grande surpresa Pra muitas pessoas aí Porque a gente sabe Que eles já devem Estar trabalhando Nesse jogo Então assim Muitas coisas Que estão aparecendo Aqui nessa lista Cara Eu vi até menções Mesmo aqui A Kingdom Hearts 4 E tudo mais Algumas coisas A gente até pensa Assim Meu Deus do céu Será que é verdade mesmo? Inclusive eu gostaria De agradecer aqui A galera do nosso grupo De subs da Twitch Entendeu? Que a gente tem lá No WhatsApp Principalmente o nosso Brother Renan Ferraz Que faz as nossas Máscaras aí Que a gente sorteia Aqui pra vocês Porque ele também Fez o mesmo método Que esse cara aqui A Engenharia Reverse Tudo mais Pra poder acessar Essa listagem aqui Dos games que aparecem No GeForce Now E ele conseguiu Realmente ter acesso E me mostrou A lista lá De alguns jogos Que ele pôde vislumbrar Entendeu? Quando ele fez Esse processo aí Mas novamente Eu gostaria de ressaltar Que por mais Que isso daqui Eleve o nosso hype A gente fica aí Na expectativa Pô Será que vai vir mesmo? Será que a gente vai ter Um Injustice 3 agora? Será que vai ser Um Mortal Kombat 12? Nossa Street Fighter 6 Tá vindo? Tekken 8 Tá prestes a ser anunciado E tudo mais Vamos manter os pés no chão Não elevar o hype Porque vai que algumas coisas Dessas aqui Por mais que possam ser verdade Não aconteçam agora Então a gente vai elevar Demais expectativas aí E acabar se frustrando Se algum grande evento Alguns desses títulos aqui Mostrados nessa lista Acabarem não aparecendo Eu acredito que o mais provável Seja o Injustice 3 aí Por parte da Netherrealm Mas eu não vou descartar Uma possibilidade De um MK12 não Por conta dessa questão Dos 30 anos da franquia E eu não sei Não faço ideia O que os caras vão arrumar Mas nós temos Esses dois jogos aqui Cotados E como eu disse aqui No vídeo Em algumas pesquisas Que eu fiz É uma lista de jogos Para daqui 5 anos Mais ou menos Pode ser que realmente Venha um jogo agora Tipo Injustice 3 E daqui uns 2, 3 anos Venha um MK12 mesmo Por isso que estaria Estado ali daquela forma Não sei Isso aqui são pensamentos Que eu, Caio Estou tendo, entendeu Eu só sei, rapaz Que esse barquinho furou Entendeu Saiu muita coisa aqui A gente não sabe Se é verdade ou não Mas isso serviu Para poder elevar Bastantes expectativas Da galera aí Que tá esperando Principalmente a gente aqui O nosso nicho Que é de luta e tal Um Injustice 3 Ou um MK12 aí Comentem aqui embaixo Agora, pessoal O que vocês acham disso Vocês acham que pode ter Um pouco de verdade Nisso daqui Vocês acham que muitas Das coisas que foram mostradas Nessa lista são loucura Então eu convido você A escrever agora Na sessão de comentários aí O que vocês acham De tudo isso E novamente Não se esqueça De deixar o seu likezinho Aqui embaixo Se inscrever aí no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Nos próximos vídeos, pessoal A gente vai ficando por aqui Um beijo Para todos vocês aí Até mais E fomos, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí